Não me arrependi nunca um minuto de ter entrado para a vida militar. Com todas as suas grandezas, algumas servidões, mas sempre com o espírito que eu acho essencial de bem servir. Eu na Marinha aprendi tudo o que eu sei, ou principalmente informei o meu caráter na Marinha. E o que eu gostaria de dizer aos atuais fuzileiros e aos futuros fuzileiros é que mantenham a mística que os fez entrar para cá. Que amem a pátria, que sirvam o povo, que sirvam as instituições, mas sempre de uma maneira elevada, com honra e valor. E se for assim, nós vamos continuar além dos quase nove séculos de história que temos. Muito obrigado. 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 Obrigado.